Quero mais Primeiramente, foi uma empatia ao ver o teu retrato publicado E tudo o que escrevias, tudo eu lia E no meu coração era guardado Bebia-te as palavras com carinho Beijava as tuas frases com paixão E os teus lábios sorriam de mansinho E os teus olhos mudavam de expressão Partilhámos os dois risos e ais E a mensagem, sombria ou colorida Tomou conta de mim, enum crescendo Não basta o teu retrato, quero mais Quero tragar da tua boca a vida Porque sem ti, amor, estou morrendo E aí